Música Parece que tem gente nova se mudando para o prédio. Isis. Mari. Prazer. Oi. Prédio. Rafael, seu vizinho. Prazer. O que você achou deles? Achei eles metidos moderninhos, não tem saco. Talvez eles sejam moderninhos. Ninguém precisa ser que nem a gente, né? Pra mim, relacionamento aberto é desespero. Entra. A gente não pode fazer ou deixar de fazer nada por causa de ninguém. Eu devia estar no restaurante. Eu estou exatamente onde eu devia estar. E você conseguiu descobrir o que você quer? Você não sente culpa, não? Qual o seu problema em seguir as regras, hein, Mariana? Eu te amo. Se divertiu? É. Só se machuca quem não sabe brincar. É. Deixa eu ver.